Gustavo Gomes empurra aqui para a esquerda, Dudu vai para cima da marcação do Nathanael. Nathanael não desgruda dele, mas o Dudu não desgruda da bola. Quatro depois isolado ali na frente o Zé Roberto. Olha o Dudu, foi para cima da marcação do Nathanael. Abertura para o Dudu. Dudu faz o lançamento lá para o outro lado, invertendo tudo. Recolher. Tibano é coxa aqui pelo lado direito. Vai arrancando o Dudu, tenta fazer o corte, lindo. Dividiu com ele o Gustavo Gomes, o árbitro olhou e falou, segue o jogo, está tudo certo aí. Aí a tentativa do drible. Se ele tivesse uns dois centímetros a mais, talvez tivesse cabeceado a bola. E aí o árbitro pega agora uma... Nathanael tentou dominar, mas a bola escapuliu, né? Aí o Dudu puxa bem a... Faz o passe, boa bola aqui para o Dudu. Tentou o corte para cima do Nathanael. Torcedor, coxa branca, o seu amor incendeia o... Amanhã, a bola rola a partir das oito da noite, no horário de Brasília. Vasco e Flamengo, transmissão exclusiva do Premiere, em pré-jogo a partir das sete da noite. Olha o Dudu, abriu espaço, vem a batida. Virando o jogo, Dudu, o Piqueires passa, grande bola para ele, foi para a linha de fundo. Gabriel Menino, de novo o Dudu, e lá vem cruzamento, bola lá na ponta direita, o desvio de cabeça, espanha! Rony, Dudu, tenta a jogada por dentro ali com o Piqueires. O Mosquilha encosta ali para auxiliar, Dudu vai para cima dele, Mosquilha não desiste, Dudu fica com a bola. Foi travado na hora do cruzamento. Grande preparador de jogadas, vai lá, Milton. Olha a roubada de bola do Palmeiras, lá vem o Dudu, traz para o pé direito, rola por dentro. Leitura, vai lá. Tá aí a bola tocada para o Dudu aqui pelo lado esquerdo, o Gabriel Menino está ali por dentro, o passe para ele voltar. E aí o Piqueires tira em direção ao Dudu para acelerar a tentativa do contra-ataque, não, ele segurou, viu que não tinha ninguém lá na frente. Natanael, o Piqueires vai passando, Dudu trouxe, agora são dois marcando. Ele ia passar no Piqueires, ele percebeu... Do Davidson, o torcedor do Palmeiras, dá um sorrisinho. Olha que linda jogada do Dudu, lindo drible ali pelo lado esquerdo, vai para dentro da grande área, foi... Coloca na frente, está buscando a grande área, e aí esse braço esquerdo... Recebe ali o Dudu, para encarar a marcação, ele vai para cima do Kusevich, cercado, segue com a bola, vai para a linha de fundo, Kusevich trava a bola, a bola saiu... Carlos Zargo nem um pouco contente com essa atuação no início do segundo tempo... Olha o Dudu, aberto lá do lado esquerdo, para encarar a marcação, trouxe por dentro, pé direito, a batida... Escorregado ali, né? Dudu não deixa sair, vai para cima da marcação, trouxe para dentro, a batida, e dispara... Para fazer o domínio, bate para o gol, e aí o goleiro dá um... Trouxe para o pé esquerdo, sai a cavadinha no meio da grande área, o desvio de sobra para... Bateu o Dudu! Luta de bola, Gustavo Gomes, talvez na hora do toque de cabeça do Gustavo... O cruzamento é muito forte, vai chegar lá do outro lado, Dudu dominou, pé direito, foi... Outra vez o Moreno tem a bola, para cima dele o Dudu... Mas a bola saiu... Olha o lançamento do Everton para o Dudu, Dudu já ganhou, recupera-se Andrei... Quatro, diz que foi na bola... Ele para o Júnior Urso, acaba bobeando e é desarmado, Dudu roubou dele... Rony vai abrindo lá na espanha, manda a seguir, Dudu vai chegando por dentro, Rony bateu... Um contra um, roubou essa bola do Júnior Urso, que não estava esperando ali, foi muito inteligente... Estatística, vamos ver se lança aí o lançamento longo para o Dudu, de novo na grande área, encarou a marcação, tocou para trás... A tentativa do John John, que inverte o lado para o Dudu, Dudu encarando, trouxe para o pé direito, vem a batida, a bola explora... Coritiba, ele vai para cima da marcação, batida em cima do zagueiro e no batida... Tchau, tchau!